Sérgio Favre, Super FIA, Rita Veira, 18 horas Sérgio Favre, Super FIA, Rita Veira, 18 horas Sérgio Favre, Super FIA, Rita Veira, 18 horas Sérgio Favre, Super FIFE, Super FIFE, é o teu programa Sérgio Favre, Super FIFE, Super FIFE, é o teu programa Sérgio Favre, Super FIFE, Super FIFE, é o teu programa Sérgio Favre, Super FIFE, é o teu programa Quinta-feira, 18 horas, conto contigo Quinta-feira, sim, quinta-feira, sim, 18 horas De número 1 Super FIFE